Briga de casal termina em morte de uma menor de 5 anos de idade no distrito de Murumbala, na província da Zambésia. O padrasto da finada a afixou a mesma até a morte por alegadamente de não ser a sua filha biológica. Segundo a polícia, o indiciado, depois de tirar a vida da menor, o padrasto assassino dissipou a cabeça da enteada com recurso a instrumento contundente.